E durante a pandemia, algumas pesquisas apontaram que pessoas com baixos níveis de vitamina D estão mais sujeitas a pegar a Covid-19. E a vitamina D ficou muita evidência por causa desses estudos e muita gente precisou suplementar essa vitamina. Mas para que você faça isso de forma correta e também conhecer a importância dessa vitamina para a nossa saúde, hoje eu estou aqui e vou conversar com a Amanda Kelly, que é nutricionista. Amanda, realmente ficou em evidência essa vitamina, mas em primeiro lugar explica para a gente qual a função da vitamina D no nosso organismo. Por muito tempo ficou se pensando que a vitamina D era só para os ossos, mas vários estudos recentes já comprovam que ela auxilia na imunidade, que ela auxilia em vários outros processos do organismo, que às vezes é considerada uma super vitamina, porque ela é utilizada em muitas partes do nosso corpo e os seus níveis baixos estão relacionados com a baixa imunidade, com uma dificuldade na maturação óssea mesmo. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão com deficiência de vitamina D. Somente por trabalhar, sentado, muito difícil a exposição solar, que é o que auxilia a aumentar os níveis de vitamina D. E a gente cada vez menos quer tomar esse solzão. Explica para a gente, Amanda, onde a gente pode encontrar a vitamina D nos alimentos. A vitamina D nos alimentos é uma pequena quantidade, mais em ovos, peixes e algumas sementes, mas o importante para a gente realmente ativar ela é tomar o sol. Claro que o sol ideal para ativar a vitamina D seria o solzão do meio dia, direto nas partes mais, na parte superior da coxa, mas o que a gente recomenda é tomar o sol antes das 10 ou depois das 4 por pelo menos 15 minutos todos os dias para aumentar os níveis de vitamina D. Os níveis adequados, ideais de vitamina D são acima de 50 nos exames de sangue. Só que muitas que a gente vê no consultório, pessoas com 17, 20, isso prejudica também a questão do metabolismo de carboidrato, aumenta a resistência à insulina, aumenta a dificuldade de ter uma imunidade adequada. Então a gente precisa realmente, sempre que eu posso conscientizar das pessoas, tomarem esse solzinho, pelo menos 15 minutos por dia, para melhorar os níveis, fazer exames e fazer a suplementação, caso necessário, com um profissional adequado. Aproveitando que você tocou no assunto, então explica para a gente em quais casos suplementar, de que forma, não é só a pessoa ir lá e tomar vitamina D por conta própria, precisa de um auxílio e da orientação de um profissional. Sim, é necessário o acompanhamento de um profissional, porque as pessoas, a vitamina D é vendida muito facilmente, e é muito fácil da pessoa acabar se intoxicando pelos níveis excessivos que podem acabar consumindo. Então o ideal para suplementar é fazer o exame, para a gente saber quais os níveis na corrente sanguínea que está tendo da vitamina D, para poder fazer a suplementação. Geralmente as pessoas que estão tendo problemas com a imunidade, estão sempre doentes, percebem que estão as articulações muito doloridas, são as pessoas que precisam procurar um médico para fazer o exame e ver se tem a necessidade de suplementar. Porque às vezes as pessoas acham, ah, estou precisando melhorar a imunidade, vou tomar vitamina D, vou tomar zinco, e não é simples assim, porque em excesso esses nutrientes eles também causam uma toxicidade no organismo. Então precisa de um acompanhamento.